É a Black Week da Cialuz de 16 a 30 de novembro, tudo com 50% de desconto. É isso mesmo, tudo pela metade do preço no Black Week da Cialuz. Olha isso, esse lustre de cristal maravilhoso de R$ 3,357 por apenas R$ 1.678. É isso aí, é metade do preço. E a gente não fica por aqui, tem muito mais. Olha esse lustre lindíssimo, dourado, com cristal, com 50% de desconto, de R$ 10.021 por R$ 5.010. É metade do preço. E a gente não fica por aqui, olha este outro lustre lindíssimo. Um lustre que traz um movimento, porque tudo que é círculo traz movimento. Com cristais de R$ 4.937,40 por apenas R$ 2.468. É o Black Week da Cialuz. E para você que curte um cristal clássico, um lustre clássico, olha esta releitura de um bacará. Maravilhoso, todo em cristal, de R$ 940,00 por apenas R$ 4.570. É 50% de desconto, é o Black Week da Cialuz para você. Na Avenida Presidente Vargas, 866.